Hoje, até que isso aí eu falo... Na ceia de ano novo, não podem faltar frutas na mesa. E para garantir a variedade e a qualidade, tem que pesquisar. Com a lista de compras na mão, esse pessoal veio conferir os preços no CEA GESP e verificar onde é que vale a pena investir. Algumas coisas a gente vai levar daqui mesmo, algumas coisas a gente vai ver se a gente passa no mercado para ver se sai mais em conta. O que vocês já viram que vale a pena aqui no CEA GESP? Então, esses produtos que tem maior quantidade, assim, para a gente compensa, que nem a melancia, abacaxi, a uva também, que vem em uma caixa grande. Interessante. Pelo menos a melancia saiu mais barato por aqui. As frutas típicas de fim de ano tiveram alta. De acordo com dados do CEA GESP, o pêssego subiu 6,4% na última semana. No mesmo período, o morango teve alta mais significativa. A uva ficou 22% mais caro do que há duas semanas. A uva Niágara, por outro lado, saiu por quase o mesmo valor do que há 15 dias. Normalmente, nesse final de ano, sempre dá um aumentinho. E tivemos um problema também na área de produção que houve um atraso. Então, esse atraso em produção afetou um pouquinho também. Porque ele afeta como esse atraso? O crescimento do produto e a maturação dela, ela atrasa. Nesse atraso, então, com certeza, sobe um pouquinho o custo do produto e a quantidade que recebem também é um pouco menos. Então, eleva um pouquinho o preço da mercadoria. Mas a variação de preços não espantou a clientela. O movimento aqui foi forte, principalmente às vésperas dos feriados. A uva Niágara é uma das mais procuradas nessa época. Nas primeiras semanas de dezembro, esta empresa vendeu cerca de 30 caixas por dia. Mas, por causa da ceia de ano novo, a procura aumentou. E só ontem, eles venderam quase 3 mil caixas. Vendeu bastante pêssego, nectarina, ameixa e uva. Vendeu bastante tudo o que veio. Veio várias, mais de mil caixas de pêssego, já vendeu tudo. Esta turma garantiu as ameixas, as uvas e até os abacaxis. No ano novo, a mesa vai estar bonita e decorada. Para a ceia da igreja, é final de ano. A gente costuma passar a virada, não só em oração, mas em comunhão com os irmãos. Então, a gente costuma também comprar algumas frutas, alguns aperitivos. Para a gente passar essa virada de uma forma mais abençoada.